E o dia, 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 o dia. Essa música é muito difícil de executar, tem muita chance de nos perrar e tal. Muitos seguidores tentaram tocar música e não conseguiram. Alguns conseguem, Fábio Carlesa e Jean Tomazine, e o Jean II, que é Jesus. A gente vai tocar agora para vocês uma música de Charlie Pag, uma banda. Vamos tentar. A gente vai tocar agora para vocês uma música de Charlie Pag. A gente vai tocar agora para vocês uma música de Charlie Pag. A gente vai tocar agora para vocês uma música de Charlie Pag. A gente vai tocar agora para vocês uma música de Charlie Pag. A gente vai tocar agora para vocês uma música de Charlie Pag. A gente vai tocar agora para vocês uma música de Charlie Pag. A gente vai tocar agora para vocês uma música de Charlie Pag. E a gente vai tocar agora para vocês uma música de Charlie Pag. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal